Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem. Tudo bom com vocês? Maravilha. Comigo também, agradeço, tudo certo? Ó, o carrão correspondendo. Tamo aqui chegando em Alto Garças, margem da BR364, pessoal. Paramos aqui pra fazer um cafezão, fazer um cuscuz. E quando eu falei, paramos no plural, porque hoje estou acompanhado. Estou com ela, ó. Com ela. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom também. Bom tempo, né? Bom tempo. Agora estamos aí de novo. Tamo aqui no trecho, graças a Deus, com ela. Depois de muito tempo, alguns meses, né? Alguns meses. Sem viajar, sem gravar vídeo comigo, que eu também tô meio devagarão nos vídeos. Mas tamo aqui hoje. Vamos preparar um cafezão aqui, ó. Ó, cozinha aberta. Já vamos fazer um cuscuzão aqui no jeito, fritando os ovinhos. Que não é a caipira, que os ovos caipira acabou. Pra gente dar e prolonga daqui a pouco, né, amor? Se Deus quiser, amor. Amém, amém. Beleza? Vou fazer o café aqui. Vou mostrar pra vocês ali como vai ser o nosso cafezão de hoje. Vamos que vamos. Bom, galera, já tá pronto aqui já o filé. Vou mostrar pra vocês aqui a rosa. A rosa, ela fritou um ovo. Mostra o ovo, amor. Ó, ela fritou bem fritinho e... Bem fritinho. E cortou em pedaços. E o cuscuz tá aqui, ó. Ó. Tá pronto. Agora nós vamos misturar lá pra nós... Pra comer. Tá nisso agora. Aí, ó. Vai ficar bom. Aí eu acredito que vai ficar bonzinho. Vai ficar bom. Já tá bom, né? E cuscuz com ovo é bom em qualquer hora, né? É. O cafezão tá pronto ali. Ó lá, ó. Ela não toma, mas eu tomo. Beleza? Então vamos comer aqui. E arrochar o carro aí pra gente andar mais um pouco, né? Vou mostrar pra vocês ali como vai estar o trecho ali. Vamos que vamos. Vamos comer. Bom, pessoal, já tomamos o nosso cafezão. Arroja a nossa câmera-man. Nós tiramos a câmera daqui do caminhão pra ver se a gente arrumava a bateria do... Achava a bateria, acabamos esquecendo a câmera lá em casa, a GoPro. E aí, agora, tô sem suporte pra pendurar o telefone e aí minha câmera-man vai ser ela. Ela tá gravando aí, né, amor? Sim. Sim. Mas tá bom. Tá raiva. E aí, o que você achou do cafezão? Gostoso. Uma delícia. Diferente, né? Fritamos o ovo bem fritinho, bem passado mesmo. Aí, despedaçou ele. Despedaçou ele, cortou em pedacinho e misturamos com o cuscuz. Ficou melhor o quilo de dente. Não, ficou gostoso. Ficou uma delícia. Delicioso. Uma delícia. Mais sete mil, o sozão já tá a trinta graus. Ontem fez quarenta e nove em Cuiabá, né? Quarenta e nove. Quarenta e nove. Eu vi um vídeo da Jana. Uns stories dela lá. Stories não, acho que foi um vídeo dela. Falando sobre o calor, né? Que ela passou mal com o calor. Então, se ela vir aqui pro lado do Mato Grosso, aí ela vai passar mal mesmo. De onde que ela é? Ela é de, acho que é de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, ela não estava em Santa Catarina, né? Não, ela foi muito Mercosul. Eu não percebi a atenção onde ela tava. Mas ela, ela faz muita região de lá, né? Região Sul do Sul e o Mercosul. Ela vai muito ali, pro Rio dos Andes, lá. Aquela, no mundo, hein? Será que é pra lá que estava trinta e nove? Não, estava quarenta e um. Ela falou, né? Quarenta e um. Não, quarenta e três, amor. É, quarenta e três. Aí baixou pra trinta e nove. Ela falou que melhorou um pouquinho, né? Porque ela passou mal. Mas é, o calor já demais esse ano. Ontem mesmo eu estava mexendo na autoelétrica ali. O... O letrista lá, o Júnior, mexendo lá. Pra colocar uns negocinhos lá. Mas suas mãos correndo, aqueles sols ardidos. Vou olhar no painel, estava quarenta e um. Conta o que você falou pra você? Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta e dois, não sei. Eu sei que lá na cidade, lá dentro do centro. Estava marcando quarenta e nove no... Nos termômetros lá. Aquelas... Aquelas máquinas que marcam a temperatura lá. Muito, muito calor. E agora deu uma amenizada, né? Mesmo... Mesmo... É... Com o sol, está chovendo. Antes não estava nem chovendo. Aqui uns... Uns trinta dias atrás, né? Não estava chovendo. Não estava chovendo? Agora melhorou bastante. Pelo menos está chovendo. Está bem úmido o tempo, assim... Como fala? A umidade? A umidade do ar, né? Está boa. Está boa, está alta. Uhum, sim. Chegou quantos por cento lá, você lembra? Onze por cento? Doze por cento, eu acho. Não me lembro. Eu sei que estava clima de deserto lá em... Nós moro lá em Cuiabá. Mas é que não é acostumado mesmo com o calor, passa mal, viu? Nós está acostumado, né, amor? É, mas mesmo assim nós sofremos ainda, né? Hum, eu sofro. Imagina quem não está acostumado. Agora deu... Eu senti alergia do calor. Mas já se viu, hein? Agora. Se eu fico muito tempo no sol... Muito tempo não. Basta ficar dez minutos, eu já começo a me empolar. Parece uns caroços, né? Nas costas, né? É, não é caroço. Não, é tipo assim. A pele fica irritada, né? Isso, fica uns carocinhos, assim. Alergia mesmo. Você fala em pelota, o pessoal olha aí. Como é que ela me empelota? Quem empelotar? Peloteado. Chegando aqui, pessoal, no Alto do Garça. Vamos estar passando aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar na Araguaia. Vamos ver se não vai até São Paulo hoje até. Ali perto de Votoporanga. A frente de Votoporanga ali. Abassei o carro, pernoitei ali. Mas a gente sai por como de novo. A gente vai até lá perto. A gente tem a missão de chegar no Natal em casa, né? Ah, você não... É, tomara. Deus abençoe que chegue, né? É. Mas se eu chegar também não faz questão, não. Bom, nós não faz muita questão de festa, sabe? Nós não... Eu tenho um pensamento meio... Meio diferente, meio esquisito. Mas é bom. Mas nós vai estar... Acho que Natal, dia 24, a missão nós vai estar em casa. E daí eu vou contar pra vocês qual vai ser a programação. Mas vai dar bom pra nós, porque ela vai estar trabalhando, né? Ela vai passar trabalhando. E eu vou conhecer, né? Ela vai conhecer o rio que ela não conhece. Pois é, não conheço lá. Então tá tudo de bom. Apesar que ela não vai descer até lá no... Sabe? Até lá no... No centrão do rio de janeiro mesmo. Ela vai ali uns cento e poucos quilômetros depois da divisa ali. Ela vai na cidade de Nova Iguaçu. Mas já é... Já é bom, né? Já é um estado a mais que ela vai conhecer. Sim. Vai também, né? Mais um pra minha coleção. Pois é. Vai ficar faltando pouco pra você conhecer, né? Pouco. Você com a cidade do Rio Grande do Sul já? Santa Catarina, né? Que nós já fomos, né? Sim. A região sul, ela conhece tudo. A região sudeste, ela só não conhece Espírito Santo. Não conheço. Não. E a região nordeste, ela conhece... Ela não conhece... Peraí, só não conhece a Paraíba. Paraíba também não. A Paraíba só, que ela não conhece. O resto, ela já foi em todos. E a região norte, ela só não conhece... Igual eu também não conheço. Manaus. Aí, no caso, Amazonas. Rio Branco, no Acre. No caso, é Amazonas, Acre. Roraima e Amapá. É, né? É Roraima, Amapá. Amazonas e Acre. Ainda nem eu nem ela conhecemos. Agora, no mar, a gente já... Agora, no mar, a gente já... Fomos em todo lugar. Não é desse verde e amarelo, né? Ai, ai. Gostoso. Barriguinha cheia. Agorinha vem o quê? O soninho. O soninho. Ah, o soninho. Será o almoço, já? Você já tá pensando no almoço. Acabou de comer. Agorinha, Rosa começa a piscar duro aqui. Eu dou uma olhada, assim, pro lado esquerdo da cama. Outro pro lado direito. Será que eu deito? Aí eu acordo só pro almoço. Gosto demais de hortinha. Pensa que quem gosta de horta aqui de folha é eu. Geroba. Geroba. Ela fez eu parar essa viagem. Lá na região dos mineiros, ali no... Quem vem do Comodoro, quem vai conhecer, não sabe onde é. Tem ali a colônia dos mineiros, ali. E tem um trecho da estrada, tem muita taiopa. Né? E aí... Olha o caminhão de fogação. Fogacinho. Cabeça baixa. E aí ela fez o Paraná pra pegar a taioba pra ela. E aí nós fizemos... O que é que nós fizemos a taioba? No mesmo dia? Não, no dia seguinte. É. No dia seguinte. Fizemos a taioba. Fizemos não. Ela fez, porque eu ainda não sei preparar a taioba ainda. É bom, hein? Olha, desculpa. Não, eu não sei preparar mesmo, não. Mas é bom. Olha lá, amor. Olha lá. Tem que esquisito. Eu nunca ouviu aqui lá, não. Carrinho bonito. Eu achei bonito. Interessante. Você pode andar em pista? Em rodovia? Ah, eu acho que sim. Tudo indica que sim. Olha, pessoal. Passa na Autogar isso aqui, tá? Autogar da próxima divisa. Daqui na divisa deve ter uns 60km, acredito eu. Uns 50km. Passar no posto fiscal. Garimbo a nota e chegar no Araguaia e pegar pra direita. Não vai entrar pro Goiás, tá? Tipo, da divisa do Goiás ali vai dar mais ou menos o quê? Uns 200 metros. O Goiás já vai pegar pra direita. Não vai costear a divisa até lá na frente. Já vai pegar sentido alto do Taquari. Aí, depois do Taquari ir pra frente, mais uns 30, 40km nos tramos na Natura do Sul. Costa Rica. Olha lá, os parto-eixos. Acho que não tem caminhão, conjunto mais bonito que os parto-eixos, né? Um conjunto eleitado, né? Dois. Um Scania e um FH. Fala que vocês preferem, o Scania ou o FH? Mostra aí o FH. O FH. O FH. O Scania tá ali, ó. Não sei se vai dar tempo. Então, pessoal, não deu pra gravar. O Scania, imagina que vai dar pra vocês verem aí o Scania. Aconteceu um acidente de percurso. Desligou a câmera sozinho aí. Você viu como o meu acontece isso? O meu acontece. O meu já aconteceu já. Não sei porquê. Não é tão novo esse telefone, ele começa com esse tipo de coisa. Você viu o seu aparelho? Foi esse aqui que desligou ontem, hoje? Esse aqui. Olha esse daí. Olha lá. Potrinho. Vem, amor, que bonitinho. Olha o potrinho ali. Ai, que lindo. Bonitinho, amor. Na beira da pista. É, que perigo, viu? Pois é, pessoal, eu sei que os caminhões são bonitos. Tanto o Scania como o Volvo no quarto do Eixo ficam com o mundo ajeitado. Seria o bichão mesmo, né? Pilotando a moto e com o telefone, você viu? Não, não vi. Tá vizinho? Tô meio que concentrado aqui, ó. Aí. Tem que ficar bonito de noite, né? Agora tudo apagado. Mal do garço. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar um pouco da nossa viagem aí. Vou mostrar umas coisas pra vocês mais pra frente. Uma vez que você agiliza um suporte. Pra ficar bem fixado ali. Pra você ver bem a estrada, né? Verdade. Porque aqui, quando passa o quebra-mola, eu dou aquela subida assim, ó. O quebra-mola. Então não é perfeito, né? Ficar na minha mão. Mas é bem isso aí. Beleza? Obrigado aí por acompanhar mais esse vídeo. Que Deus abençoe a todos aí. Que o Senhor, nós, Deus, realize todos os desejos com seus corações. E que nunca desista dos seus sonhos, galera. Foco, força e fé sempre. Amigado a paz de tudo. Que Deus abençoe a todos, viu? Obrigado por acompanhar mais esse vídeo aí. Até o próximo. Tudo de bom. Tchau.